A gente tem que fazer a pergunta, já que a gente fez a mesma pergunta, tem que fazer pra ele, né? Se rolasse uma oportunidade de trabalho, você viria assim a sua vidinha? Vocês já fizeram essa pergunta pra ela? Sim. Já a resposta você não vai saber. E não te contaremos. Não vamos te contar a resposta. Você não saberá. Responde, viu? Então, eu iria, mas com ela seria a essencial. Ah, isso aí tá combinado. Tá combinado. Você entrou no Twitter e se fisa. Alta o Twitter. Então, tem mais alguma pergunta, pessoal? Por mim, eu já anotei aqui. Eu também. Por mim, eu finalizei. Sem me fita. Mac, SPK. É isso, é isso. Sem pisada. Cara, se, por um acaso, pinta a oportunidade, depois de algumas conversas, vamos supor, pinta a oportunidade de cair no peito de vocês amanhã. Pum. Quanto tempo vocês precisam pra fechar as contas onde vocês estão hoje e começar a trabalhar? Eu sou a moleca e sou preparada pra tudo, né? Já tô sem roupa. Eu preciso já às meia hora e dez minutos. Não, fechou. Não, fechou. A gente volta com o resultado em breve aí, fechou? Que a gente tá entrevistando outras pessoas. É, que tem muita gente pra gente entrevistar ainda, só falando que é muita gente. É, imagina. Em breve a gente manda mensagem aí com uma resposta. Tranquilo aí. Muito obrigado, viu, gente? Tchau, gente. Tchau, irmã. Tchau, 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 tchau.